Bom dia! Primeiro vlog de 2019. Eee! Bom dia, meus amores! Hoje eu vou gravar um vlog pra vocês do meu dia. Que agora, no momento, tá uma mistureba entre férias com trabalho, então o tempinho que dá a gente tenta aproveitar o verão, mas a gente tá trabalhando também. E com essa minha cara bem pouco inchada, não é mesmo? Essa boca bem pequena, esse nariz também. Gente! Gabi, você faz botox? Não, eu durmo. Olha o tamanho. Tudo bom. Agora eu vou fazer um coffee. Começar esquentando água, porque a minha cafeteira estragou. Faço meu café, faço meus ovinhos. Eu faço três ovos. E eu uso azeite de oliva, tá? Na frigideira, ó. Então pela manhã eu como ovos mexidos, café preto de sempre, sem açúcar, sem adoçante, sem nada. Banana com pasta de amendoim. E esse aqui é um bolinho integral de laranja. Yummy, yummy, yummy. E é isso, gente! Então, minha gente linda and maravilhosa. Eu ia correr depois do café, tá? Eu ia correr na rua, mas tá tão calor, o sol tá tão forte, que não tem condição de caminhar, de correr na rua. Então eu decidi tomar um banho e agora eu vou fazer uma maquiagem, porque desde que eu voltei da praia eu não fiz nenhuma maquiagem mais elaborada. Eu tô com muita saudade. Eu tô só pensando em fazer uma maquiagem. Ah, eu queria falar que... Gente, a minha pele tá descascando todinha. Eu queimei meu nariz e um pouquinho da testa. Na testa não descascou, mas o meu nariz descascou todo, aí eu esfolhei um pouco no banho. Enfim, né? Eu já tô com o protetor solar misturado com o primer, pra quem viu o meu vídeo de maquiagem pra escola, volta às aulas. Eu já tinha dado essa dica pra vocês. E aí eu vou usar essa base aqui, ó, como corretivo. Essa aqui é a da Dalla Makeup. E ela tem uma cobertura bem alta e ela é com um fundinho amarelado. E ela é vegana. Então é da cor que eu gosto. E o meu corretivo, que eu gosto, acabou. Que tem o fundo amarelado. E é muito parecido, porque ela tem cobertura alta. Então eu vou usar ela como corretivo. Olha. Cês tão vendo? Cobertura muito alta. Agora eu vou vir com esse pó aqui da Vult, que eu tenho usado. E eu gostei. Tô achando ele bem bom, assim. Ele tem bastante cobertura. Mas ele dá uma corzinha bem bonitinha, olha. E como eu não pego sol no rosto e eu não gosto muito de usar base, eu uso pó pra dar uma corzinha. E a questão do sol é porque o rosto acaba ficando mais clarinho, né? Então eu gosto de dar uma igualadinha. Não que eu esteja super bronzeada, porque não é uma coisa que aconteceu aqui. Eu aplico até por cima do corretivo mesmo, porque eu não gosto dessa área aqui embaixo muito branca, sabe? E aí as pessoas sempre perguntam, Gabi, mas tu não usa base? Tu não gosta de usar base? No dia a dia, nas minhas maquiagens, eu não gosto de usar. Muito, tipo assim, se eu for fazer uma maquiagem super elaborada, aí eu acho que precisa da base, senão não fica faltando alguma coisa, né? Mas maquiagens do dia a dia, ou até minhas maquiagens, assim, um pouco menos elaboradas, até pra sair, às vezes eu não tô muito afim de fazer muito reboco, ou se eu não vou fazer um olho muito pá, enfim, eu só aplico pó. Porque eu acho que não tem necessidade, eu não gosto muito. Aí eu já fico bom assim. Tô aplicada, agora venho com essa minha paleta que tá muito no fim, mas eu adoro esse marronzinho aqui, que ele é um marrom mais frio. Vou usar um contorno. Gente, faz séculos que eu não faço contorno. Vou fazer um tutorial em inglês pra vocês, tá? So now I'm gonna contour my nose, make it look like a Barbie, although my nose is not like Barbie's nose. But we try, right? I don't like it. I prefer my nose without contouring. But right now, I don't know why I started to do that, so let's do this until the end. Agora eu venho com o meu blush de sempre. Ah, antes eu quero aplicar um pouco de bronzer. Só aqui assim, ó, pra dar uma esquentadinha no tom do rosto. Testa e aqui em cima do nariz, daquele queimadinho de sol. E aí agora eu venho com o blush, vou aplicar aqui na massa do rosto, no nariz e um pouquinho aqui em cima. E por tudo. Gente, iluminador, eu vou usar essas três sombras aqui, ó. Eu misturo elas juntas. Essa paleta é a Natural Beauty da Belly Angel, que é muito pigmentada. Então eu vou usar essas três sombras aqui juntas. E vocês vão ver o poder. Ó. Misturo aqui. E olha isso, gente. Ó. Aplico aqui abaixo das sobrancelhas também. Na verdade, eu vou aplicar em toda a pálpebra. Agora eu vou preencher a minha sobrancelha. Ah, eu vou usar essa sombra mesmo aqui, ó. Que tá aqui na minha frente. É preto, mas não vai ficar escuro. Quer ver? Eu pego bem pouquinho e eu preencho só... O arco aqui, ó. Que eu gosto um pouquinho mais escuro. Geralmente eu preencho com cor universal, que é aquele mais acinzentado. Ou marronzinho. Mas esse preto aqui, se souber dosar e fazer com a mão bem levinha, não fica escuro, ó. E aí, eu também vou trazer essa cor um pouquinho aqui pro começo. Pra igualar. E eu disse que eu não ia aplicar muita sombra, mas eu vou aplicar uma sombrinha marrom nos meus olhos. No côncavo. Com a mesma sombra que eu usei na sobrancelha, eu vou fazer um tracinho puxadinho no final dos meus olhos. Tipo um gatinho, assim. Aqui no final. E aí eu dou uma borradinha na raiz dos cílios. Agora eu venho com a máscara de cílios. Essa aqui é a Pump, da Louis Ancy. E pra finalizar... Ah, eu vou iluminar um pouquinho no cantinho interno dos olhos. Hoje eu não saio mais daqui, eu acho. Eu tô muito empolgada. Tá, eu vou aplicar um pouquinho daquela mesma sombra, essa aqui, ó. Aqui no cantinho. E agora eu venho com esse lip tint da TIG. E eu gosto de aplicar com o dedo. Porque ele seca muito rápido e ele é muito escuro. Aí eu boto bem pouquinho. Ai, que cheirinho bom. Acho que é isso pra maquiagem. Gostaram? Ó, gente. E essa é uma maquiagem, assim, que dá pra usar em qualquer ocasião. É uma maquiagem bem versátil, tá? E eu amei. Bem iluminada. E agora... Eu vou fazer umas fotos pra uma marca. Aproveitar essa maquiagem. Vou resolver algumas coisinhas. Responder uns e-mails. E... Pois eu volto pra falar com vocês. Gente, meu almoço vai ser fruta. Vai ser uva. Vocês também são assim? Eu, quando tá muito quente, não tenho vontade de comer comida. E aí, como o meu café da manhã foi bem reforçado, eu comi ovos mexidos, comi banana, pasta de amendoim. Agora, meio-dia, vou começar uma furtinha. Mais tarde, eu como... Alguma coisa. Pensa em alguém morta. Por que tirar foto cansa tanto? Eu tinha que fotografar esta camisa. E essa calça jeans... Feito. Eu amei a foto. Mas vocês vão ter que me seguir no Instagram pra conferir. Então, tá aqui, ó. Me sigam, arroba Gabriela Angelique, pra conferir todas as fotos de look e tudo mais. Oi, gente. Tô indo na academia agora, treinar. Faz um tempinho que eu não treino. Primeiro treino de 2019. Vou mostrar pra vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Se inscreva no canal. E o meu pós-treino e também janta é arroz integral com frango, muita salada e ovos. Oi, Belinda! Seguinte, eu acabei de tomar banho e aí eu quero testar esse produto aqui, ó, que é um autobronzeador bronzeado sem sol. Esse aqui é da farmácia São João, que me indicaram, disseram que é muito bom, que o cheiro não é forte, enfim, então eu vou testar agora. Ó, loção autobronzeadora, fácil aplicação e secagem rápida. E ele é rosto e corpo, mas eu não dou muita importância pro rosto porque a gente tá sempre limpando, usando demaquilante, esfoliante, então sai muito rápido. É mais pro corpo mesmo e porque, gente, eu tenho muita dificuldade de pegar cor. E aí tem que ficar com uma roupa bem sloshinha pra não marcar o bronze e eu tô com esse roupão aqui e vou passar. Claro que eu não vou mostrar pra vocês, não é mesmo? Bom, gente, eu já apliquei o creme e queria falar as minhas considerações finais pra vocês por enquanto, o que eu achei. Eu achei ele super hidratante, então ele não só vai fazer esse autobronzeamento, mas ele também hidrata muito a pele. Ele é bem levinho, muito cheiroso, não tô sentindo cheiro nenhum. Geralmente os cremes hidratantes tem um cheiro muito enjoado, né? E é isso, gente, já vou me despedir por aqui. Esse foi o meu dia, espero muito que vocês tenham gostado do vlog de hoje. Se vocês gostaram, deixem muitos likes, se inscrevam, ativem o sininho, comentem, compartilhem com as amigas e me sigam no meu Insta, que tá aparecendo aí na tela pra vocês. Ah, e o link também tá aqui embaixo na descrição do vídeo, então é só clicar e me seguir lá, tá bom? E é isso, um beijão, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!